Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Tia Graça do canal Arte aos Quatro Ventos, embaixadora da Linhas Corrente e contando pra vocês que lá no canal da Linhas Corrente já está esta caixa revestida totalmente de crochê uma caixa de papelão de baixo custo e ficou incrivelmente maravilinda, gente, incrivelmente maravilinda e eu estou fazendo uma brincadeira que eu soltei no Instagram, estou soltando aqui também eu gostaria de saber o seu comentário em relação ao que você faria para o seu pai através dessa ideia eu fiz essa pro meu pai, então ele era uma pessoa mais sóbria, né, mais antiquada então eu gostaria da coisa assim, da caixa, de uma cor só, uma coisa mais com o rostinho dele, né mas agora, gente, os pais estão tudo coloridos, estão tudo, olha, tem todos os gostos, né eles gostam de rosa, azul, verde, amarelo, o que você faria? você faria com as cores do time de futebol? você faria com a cor preferida dele? gente, olha que presente diferenciado para você fazer nesse dia dos pais então bora lá, gente, tá aqui em cima, tá na tela final, tá na descrição o link para você fazer essa caixa aqui, bem no passo a passo com a carinha da tia Graça bora lá crochetar para o dia dos pais, gente e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.